Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e esse é o seu canal de ciência dentro da fisioterapia. E eu quero falar pra vocês hoje sobre um negócio que eu tô há muito tempo querendo falar e eu tô fundamentando a minha opinião nesse tempo todo pra poder trazer esse assunto pra vocês e eu queria fazer um vídeo de uma forma muito interativa. Então eu quero que vocês coloquem tudo que vocês já ouviram sobre esse tema aqui nos comentários conforme vocês forem vendo o vídeo, tá bom? Então eu vou falar pra vocês hoje sobre uma pandemia que a gente tem que é chamada de overtreatment. O que é o overtreatment? São aqueles tratamentos que a gente acaba fazendo, oferecendo como profissional de saúde para o paciente que não tem nenhum sentido. E eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos disso ao longo do vídeo e vou tentar trazer isso pro nosso dia a dia, pra fisioterapia pra mostrar pra vocês como a fisioterapia também tá cheia desses overtreatments, tá? E vou te explicar no final do vídeo uma forma pra você identificar esse tipo de problema quando você for escolher um curso, por exemplo, ou quando o seu paciente falar de algum tratamento pra você. Então vou te mostrar algumas perguntas que você tem que fazer pra você conseguir entender se aquilo é realmente um tratamento que vale a pena ser utilizado ou que não vale a pena ser utilizado. Beleza? Então antes de continuar vou pedir pra você fazer o seguinte, se inscreve no canal, ativa as notificações, coloca aqui um comentário, um oi, que você tá vendo esse vídeo e você vai fazer o seguinte, manda esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, naquele grupo de osteopatas, naquele grupo de quiropratas, naquele grupo da pós-graduação, naquele grupo da sua graduação, para as pessoas que precisam aprender a utilizar a ciência na prática clínica. Manda pra gente poder melhorar a qualidade da fisioterapia, melhorar o nosso dia a dia, a gente vive de fisioterapia, a gente precisa melhorar isso sempre que a gente puder. Beleza? Então vamos nós, vamos começar com a história do overtreatment. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá aqui ó. Esse é o estudo que eu separei pra vocês. Então aqui tá falando o seguinte, quais são os desafios do overtreatment e por que mais cuidados com a saúde não são necessariamente benéficos? Então por que oferecer mais tratamento pro meu paciente não necessariamente eu tô trazendo um benefício pra ele? Eu posso inclusive tá ajudando a piorar o quadro desse paciente. Beleza? Então esse estudo aqui é um estudo de 2020, que saiu numa revista de bioética, certo? Então nós estamos aqui num campo da ética dos profissionais da saúde. Então isso aqui é uma coisa muito séria. Por isso que eu falo, compartilha esse vídeo em todos os grupos de fisioterapeutas e profissionais de saúde que você conhecer. Porque você tem que pegar esse estudo aqui depois, ler esse estudo detalhadamente. Eu vou fazer uma leitura como eu faço aqui com vocês, com alguns comentários meus a respeito desse estudo. E quero que no final você leia esse estudo inteiro pra entender exatamente o que eu tô falando. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa eu vou falar da definição pra vocês. Overtreatment se refere a intervenções... Eu não sei como é que traduz o overtreatment, tá? Então eu vou usar essa palavra super tratamento. Seria alguma coisa assim. Então eu vou usar overtreatment a palavra o tempo todo, tá bom? Eu acho que não é uma palavra que a gente não consegue traduzir. E na tradução ela perde um pouco de significado. Então eu acho que overtreatment tem mais significado em inglês do que em traduzir. Então overtreatment se refere a intervenções que não beneficiam o paciente ou intervenções onde o risco de não acontecer nada da intervenção é comum e o risco é maior do que o benefício que o paciente vai perceber. Por exemplo, já veja, eu vou dar um exemplo. Polivitamínicos. Polivitamínicos é um exemplo clássico de overtreatment. Então se um paciente tem uma alimentação balanceada, comendo frutas, verduras, proteínas, ele tem basicamente todas as vitaminas que ele precisa. Não é porque está faltando estroncio no corpo dele, que no exame de sangue que deu, que ele está com um problema, que ele precisa fazer uma reposição de polivitamínico. Então polivitamínico é o clássico do overtreatment, tá? Então entenda sempre quando eu falo overtreatment o polivitamínico que você toma e faz um xixizão cheio de vitaminas. Maravilhoso, que só serve para botar dinheiro no bolso de quem produz o polivitamínico e de quem prescreve o polivitamínico na consulta. Além disso, para o seu benefício de paciente, não serve para nada. E eu vou comentar vários outros tratamentos assim ao longo desse vídeo, tá? Os conceitos relacionados com overuse se referem a serviços que são desnecessários. Overtesting, que indicam que a gente tem uma excessiva necessidade e solicitação de investigações específicas, de aspectos específicos. Então aquele médico que pede 145 milhões de exames para o paciente e avalia o paciente por aqueles 145 milhões de exames. Então isso aí tudo está dentro do overtesting, do overuse, né? Então aquele tratamento, aquele serviço que é desnecessário. E overdiagnosis, que é colocar sinais e sintomas no paciente que ele não vai mudar bosta nenhuma. Por exemplo, falar assim, não, a sua alimentação é inflamatória. A sua alimentação é inflamatória e por causa dessa alimentação inflamatória você tem o mais de disco. Por causa dessa alimentação inflamatória que você tem um dano no fígado, você precisa fazer uma limpeza hepática. Então tudo isso está no overdiagnosis, overuse e overtesting, certo? Então tudo isso é um erro técnico do profissional que está falando isso. A gente vai falar um pouco dos motivos, dos erros desses profissionais, mas vocês já conseguiram associar com vários profissionais que já ouviram. Vários professores que vocês já tiveram e vários pacientes já contaram histórias assim para vocês. Ou seja, isso é um mercado que movimenta muito dinheiro. Então presta atenção nisso também, tá? Não sei nem se esse meu vídeo vai ser censurado de alguma forma por tudo que eu estou falando aqui. Se ele for também, não posso fazer nada. Uma investigação, os conceitos mais profundos de medicalização, onde problemas não médicos do dia a dia são levados como condições que precisam ser tratadas. Então o paciente fala assim, por exemplo, não, não estou dormindo direito. Aí o médico pede 145 milhões de exames e fala assim, está te faltando magnésio. Nós vamos fazer uma reposição de magnésio nesse laboratório aqui com esse profissional aqui. O que acontece? Isso é um overdiagnosis, overtreatment e um overuse. Quem está ganhando dinheiro, o médico, quem está ganhando dinheiro, o laboratório, quem está ganhando dinheiro, a indústria farmacêutica e quem está perdendo tempo e dinheiro, o paciente. Então se a gente pensa num modelo de saúde baseado em valor, a decisão tem que ser compartilhada com o paciente. E essa decisão compartilhada com o paciente, o paciente deve ter todos os elementos a respeito daquilo. Eu já falei para vocês, eu vou dar muitos exemplos disso para vocês aqui ao longo do vídeo e não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar à disposição. Então assista logo. Overtreatment está aumentando de forma exponencial num problema ao longo do mundo e isso é um problema para as comunidades científicas. Esse cara aqui, Greenshaw, falou que a gente tem um gasto maior com a saúde de 30% em média quando você está dentro desse conceito de overtreatment. Então o paciente gasta 30% a mais, o sistema de saúde gasta 30% a mais quando eu tenho um overtreatment. E os overtreatments são comumente documentados em países desenvolvidos, em países com muito dinheiro. Só que em países mais pobres está acontecendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque os países mais pobres tendem a copiar os países mais ricos. Ah, esse é um tratamento muito recomendado na Europa. Esse é um tratamento muito utilizado nos Estados Unidos. Esse é um tratamento muito não sei o quê. Lembrando que, sim, aquele movimento anti-VACINA foi feito nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos. Eu não vou falar a palavra porque isso aí pode dar merda. Então aquele movimento anti-VACINA foi feito nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos. O que aconteceu lá quando começou com esse movimento? Teve uma crise de sarampo dentro de uma escola em Beverly Hills. Porque as crianças não tinham tomado a prevenção. Ou seja, não é porque é usado nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no caralho, a quatro, que isso é um tratamento eficaz. Eles podem fazer merda com muito dinheiro ou eles podem fazer merda com pouco dinheiro. E o que acontece quando a gente fala de país pobre? De país pobre a gente tem um problema que é o seguinte. A gente não tem muito dinheiro para nada. Inclusive para a saúde. E aí a gente gasta em tratamento sem eficácia. Isso foi uma crítica, por exemplo, que eu fiz há um tempo atrás, da ozonoterapia no SUS. O SUS está sobrecarregado, não tem dinheiro, parará, parará, parará. O que acontece na prática? O sistema legislativo do Brasil aprovou que a ozonoterapia deveria ser utilizada no SUS. Um tratamento que não tem eficácia nenhuma. Que é um overtreatment, overdiagnosis total. O que acontece então? Esse tratamento é utilizado num sistema que já está sem dinheiro. O que acontece? Não tem mais dinheiro para fazer outras coisas. Esse é um grande problema. E aqui a gente tem, apesar dos avisos do overtreatment estarem aumentando, é um desafio medir esse overtreatment porque a gente precisa definir quais são os tratamentos apropriados para as condições. Então eu vou tentar trazer muito aqui o exemplo para a parte de fisioterapia musculoesquelética, que é a minha área de atuação. Então na minha área de atuação a gente tem muitos profissionais que falam assim, eu consigo encontrar a causa da sua dor lombar na primeira sessão. Então essa pessoa deveria ganhar um prêmio Nobel na medicina. Porque ninguém consegue encontrar a causa de uma dor lombar na primeira sessão, a não ser que o paciente tenha uma bandeira vermelha. Caso contrário, é impossível encontrar a causa da dor lombar. E aí o que acontece com isso? Como a dor lombar é multifatorial, e as condições musculoesqueléticas têm um curso natural favorável na maioria das vezes, o que acontece na prática? Muitas pseudociências são utilizadas em fisioterapia musculoesquelética. Muitas pessoas falam assim, ah, essa sua dor no lombar é porque você teve um conflito com o seu pai. Quem nunca teve uma discussão com o pai? Quem nunca teve um problema com a mãe? Quem nunca perdeu um animal de estimação? Que seja um peixe. Quem nunca teve um problema, uma discussão? Então, eles pegam problemas comuns que a gente tem no dia a dia, que todas as pessoas vão ter, e colocam aquilo como a causa do problema musculoesquelético do paciente. Então, a gente tem várias abordagens que fazem isso, leitura biológica, medicina germânica, psique, sei lá qual mais. E essas abordagens são nada mais do que pseudociências tentando criar uma relação de causa e efeito com coisas que não têm causa e efeito, que não estão estudadas, não estão cientificadas. Isso é overtreatment. Beleza? E nesse desafio, a maioria dos profissionais de saúde devem ser profissionais, ter uma prática ética e fornecer um cuidado apropriado para o nosso paciente. Para isso, o que você tem que saber? Então, vou agora fazer um apelo para você. Procura aqui no meu canal do YouTube. Eu tenho um vídeo que eu falo dos fatores de melhora do paciente. Então, assiste esse vídeo de fatores de melhora. Tem um outro vídeo que eu falo de como utilizar a tríade da prática baseada em evidência. Assiste esse outro vídeo também. Então, tem um outro vídeo que eu falo por que alguns tratamentos que não funcionam parecem funcionar. Então, assiste esses três vídeos que você vai entender essa frase que eu acabei de falar. Se você não entendeu essa frase agora, assiste esses três vídeos do canal que você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. Um profissional de saúde precisa saber utilizar a ciência. Precisa saber ter a referência científica na sua prática para não fornecer overtreatment para os seus pacientes. Para não falar que a falta de magnésio causa depressão. Para não falar que o pudim que ele comeu que deu uma crise de hérnia nele. Para não falar que o conflito com o pai que deu uma dor no ombro. Tudo isso é chamado de overtreatment. Tudo isso precisa ser combatido com informação científica dentro da área da saúde. Caso a gente não faça isso, cada vez mais os profissionais de saúde vão cair em discrédito. Pode perceber que nos últimos anos, quantas pessoas, quantos pacientes vocês ouviram que falaram assim, ah, eu já fiz tratamento para isso, mas não funcionou. Ah, eu já fiz não sei o que, mas não funcionou. Por que isso acontece? Porque são oferecidos pseudociências para os pacientes. E quando são utilizadas pseudociências, eu não tenho uma garantia de resultado. Eu não tenho uma garantia de replicabilidade nos resultados. E isso que acontece? Coloca a nossa profissão em discrédito. Então, antes de você pensar que eu sou um cara que sou contra tudo, pense ao contrário. Eu sou um cara a favor de tudo que funciona com eficácia comprovada. Exatamente ao contrário do que você pode estar pensando. Eu sou um cara que é a favor da boa prática. Um cara que é a favor de uma fisioterapia, uma medicina, uma fonoaudiologia, uma enfermagem baseada em evidências. Porque oferecendo isso, eu vou ter o melhor tipo de cuidado para a população em geral. Oferecendo o melhor tipo de cuidado para a população em geral, a minha profissão e as outras profissões de saúde crescem no conceito da população. É esse o meu objetivo. Certo? Continuando. O que leva a gente a fazer um overtripping? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. para ficar mais fácil para vocês poderem visualizar. No centro do overtripping, a gente tem a percepção e a expectativa de mais resultados de cuidado e no melhor desfecho de resultado para o paciente, quando eu aumento a complexidade do diagnóstico dele. Então, as pesquisas indicam isso. As pesquisas indicam exatamente o contrário. Então, quando eu aumento a percepção, aumento a expectativa dos resultados do paciente, na verdade, ele tem menos resultado. É isso que as pesquisas mostram e está aqui. Essa pesquisa de Berwick, de Grady and Redbird, Katz e Carpenter. Essas pesquisas se mostram ao contrário. Então, esse mais que a gente fala tanto inclui um custo maior que normalmente, esse custo maior está relacionado com uma maior qualidade da saúde, o que não é verdade. O uso de tecnologias, aparelhos, equipamentos e técnicas diferenciadas. Ah, eu estudei isso no Cazaquistão. Eu estudei isso sei lá onde. Eu fiz não sei quantos cursos. Ah, esse curso aqui de não sei o que, custa 7 mil reais o módulo. Esse curso de microcidioterapia custa 10 mil reais o módulo. Por isso ele é bom? Não. Por isso alguém está te enganando. Porque se você não tem resultados comprovados disso aí, clinicamente, cientificamente, você não pode afirmar. Você não pode vender isso. Você pode oferecer esse curso livre, porque não vai servir para bosta nenhuma mesmo. Sendo prescrito, mais medicação, mais cuidados, mais testes e mais investigações. Percebe que isso é um esquema pirâmide? Então, assim, o cara te vende um curso caro, aí você faz uma formação cara, aí você acha que aquilo funciona, porque você pagou caro por aquilo. E aí, no curso, está todo mundo encantado com a parada, aí todo mundo acha que aquilo é maravilhoso. Aí o que acontece? A gente começa a utilizar na prática, aí aquele pequeno resultado que a gente tem, que você não sabe os fatores de melhora do paciente, aquele pequeno resultado que você tem, que é por causa do curso natural da doença, que é por causa do efeito Haltorne, que é por causa da regressão para média, que é por causa do placebo, você acha que é por causa daquele curso que você pagou 10 mil reais. E aí, o que você faz? Você começa a replicar isso para os profissionais. Aí você coloca outras pessoas nesse esquema pirâmide. Aí essas pessoas vão estudando esse negócio, e aí a gente faz o seguinte, a gente pega os casos que deram resultado, e eleva, e fala, olha, esses são os casos, olha aqui, esse paciente tinha não sei o quê, esse paciente tinha não sei o quê, esse paciente tinha não sei o quê lá. Só que se você não conhece, por exemplo, que 65% das hernias têm uma reabsorção espontânea, não é porque você desinflamou o intestino dele que a hernia reabsorveu, é porque isso é o curso natural do problema. Não é porque você mudou o padrão alimentar dele, ele emagreceu, que a hernia reabsorveu. Então, toma muito cuidado com essas coisas, porque isso é vendido com muita facilidade. E a gente tem uma tendência, por causa de um problema do nosso cérebro, que é o viés de confirmação. Então, a gente analisa as coisas com o nosso viés de confirmação, eu já tenho resultados comprovados e aí as coisas funcionam. O caso clássico que eu falo disso é o seguinte, você pode ter certeza absoluta que um monte de gente acredita que melhorou com o tratamento de não de Deus. Só que eu tenho certeza que esses tratamentos não têm eficácia nenhuma. Só que o que acontece? Por que as pessoas melhoravam? Por causa dos fatores de melhora do paciente, não por causa da intervenção. Os fatores de melhora do paciente fazem uma série de condições de melhorar. Só que essas condições podem não ter melhorado, podem ter melhorado apesar das intervenções realizadas e não por causa das intervenções. Se você não sabe diferenciar isso, eu lamento, mas você está sendo enganado em muitas situações da sua vida. Eu vou dar mais exemplos ainda. Está ficando pesado, né? Mas vamos lá. Por exemplo, quanto mais medicação é dada para o paciente, ele está mais propenso a um erro, apesar da medicação errada, ou tomar medicação de forma incorreta pode resultar em um efeito adverso. O que isso quer dizer? Quando a medicação, quanto mais medicação o paciente é dada, ele está mais fadado a fazer um erro em tomar essa medicação. Porque ele precisa tomar dois comprimidos por dia, o médico receita dez. Então, ele tem uma chance muito maior de errar essa prescrição. O que acontece? Dentro dessas dez, tem duas que funcionam e oito que não funcionam. Tudo que funcionar vai ser atribuído às dez, não às duas que funcionaram. E às oito que não serviram para nada que saíram xixi. Entendeu? Então, o problema é quando eu faço muitas intervenções, eu não sei exatamente qual foi a intervenção que melhorou o paciente. E aí, o que acontece? Se ele tiver algum tipo de efeito adverso, qual dos dez deu o efeito adverso nele? A gente também não consegue mapear. Esse é o primeiro problema. Então, quando eu faço muitas intervenções, qual foi a intervenção que fez o efeito adverso? Então, por exemplo, se eu atendo um paciente com dolombar e eu uso cinco coisas no meu consultório, aí eu faço medicina germânica, microfisioterapia, leitura biológica, ozônio e ventosa. Esse paciente melhora. Ele melhorou por causa do quê? Qual das cinco? Porque nenhuma das cinco tem eficácia comprovada. Então, qual dessas cinco gerou resultado para esse paciente? Não dá para saber. Agora, o que eu garanto para você? Não foi por causa dessas cinco. Foi por causa do curso natural da doença, do efeito Halthorn, da regressão para média e do efeito placebo. porque essas intervenções não têm eficácia comprovada. Certo? Cuidado com isso. E na fisioterapia musculoesquelética isso é uma realidade. As pessoas acham que em vez de aprender a fazer o básico na fisioterapia para ter resultado clínico, eles querem fazer cursos maravilhosos e milagrosos. Comprar aparelhos maravilhosos e milagrosos. O que acontece? Começa a entrar no esquema pirâmide. E aí, nesse esquema pirâmide, você começa a querer mudar, de aumentar a sua atuação. Para fazer isso, para fazer o overtreatment, a gente teve que expandir a definição de doenças. Então, os avanços da bioquímica e da tecnologia médica levaram os profissionais de saúde a investigar mais minuciosamente e detectar doenças em estágios iniciais ou pré-doenças. Sabe aquele cara que uma vez falou para você assim? Você tem uma pré-diabetes. Não existe pré-diabetes. Ou você tem diabetes, ou você não tem. Então, esses estágios pré, o que aconteceu? A expansão das definições de doenças levaram à expansão das definições de tratamentos. Então, essa pré-diabetes você precisa tratar com chá de capim cidreira. Ou essa pré-diabetes você precisa tratar com jejum intermitente. Essa pré-diabetes você precisa não sei o quê. E jejum intermitente é uma outra balela. Porque ele fala assim, não, mas o prêmio Nobel da medicina ganhou o prêmio Nobel da medicina ele falou do jejum intermitente em ratos. Em ratos. E eu tenho dois benefícios do jejum intermitente. Primeiro, uma diminuição do consumo de calorias do paciente, ou seja, emagrecimento. Segundo, eu tenho uma regulação eu ajudo na regulação da glicemia. Só. Qualquer outra coisa que for prometida para você por jejum intermitente é balela científica. Certo? É uma pessoa que não sabe ler artigo científico e interpretar o dado que está lá. Então, jejum intermitente faz somente duas coisas que estão comprovadas com revisões sistemáticas e meta-análises. E como você é seguidor aqui do canal, você sabe que tem uma porrada de estudo de revisão sistemática e meta-análise que eu analiso e mostro para vocês. Se você quiser que eu fale sobre jejum intermitente, coloca aqui nos comentários. Faz um vídeo sobre jejum intermitente que eu mostro para vocês os benefícios disso e os únicos benefícios que tem. Eu não estou falando que não deve ser recomendado. Eu estou falando que 90% do que se fala a respeito de jejum intermitente não está comprovado. Eu tenho dois desfechos clínicos que são favoráveis e somente dois. O resto é overtreatment. Aí é o seguinte. Aqui, a influência da indústria farmacêutica. Você deve estar pensando nisso. Mas peraí, a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com isso. Ela ganha dinheiro sempre. Pensa o seguinte. A indústria farmacêutica é a indústria do mundo, é a primeira indústria em movimentação financeira no planeta. E por que ela é a primeira? Porque as duas que movimentam mais que ela a gente não consegue medir exatamente como é que elas os resultados. Então, por exemplo, eu tenho três indústrias que são as que mais movimentam dinheiro no mundo por ano. A indústria do tráfico de drogas, a indústria bélica das armas e a indústria farmacêutica. O que acontece? As duas primeiras a gente não consegue medir direito porque tem um mercado negro aí que movimenta por baixo dos panos. Então, a indústria de drogas, por exemplo, quanto de cocaína sai da Colômbia, da Bolívia, não sei o que para o mundo? Não dá para saber. E as armas? Quantas armas ilegais eu tenho no mundo? Então, essas duas indústrias eu não consigo medir. Então, elas movimentam financeiramente mais do que a indústria farmacêutica que é a primeira indústria oficial. A indústria farmacêutica ela faz anúncios de produtos, ela gasta milhões de dólares para influenciar as decisões da saúde e prescrever comportamentos diferenciados nos profissionais de saúde. Isso ocorre de uma maneira que inclui dar aos médicos e a outros profissionais de saúde presentes e merchandising como produtos da indústria farmacêutica, patrocínio em eventos educacionais e conferências, em congressos, fundações de médicos para fazer intervenções, e aí estou com todas as despesas pagas, não vai até não sei onde, vai ao congresso tal, simpósios e tudo aquilo que a gente já sabe que ela funciona. Então, por que ela faz tudo isso? Porque ela ganha de volta. Ninguém investe um para ganhar um. A pessoa investe um para ganhar no mínimo dois. Então, por causa disso, ou 1.1, pelo menos. Então, por causa disso, eu tenho uma influência da indústria farmacêutica, sim, que faz um overdiagnose com o avanço dos testes bioquímicos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí faz um overtreatment e aí faz um movimento financeiro relacionado. E é isso que a gente precisa tomar cuidado para não entrar nesse movimento também. Como que os médicos e os profissionais de saúde são treinados? Pensa agora o seguinte, você é fisioterapeuta, você é médico, você é profissional de saúde. Quantas aulas de conhecimento científico você teve quando você saiu da sua faculdade? Quando você saiu da sua faculdade, você tinha habilidade para tomar uma decisão baseada em evidência? Eu tenho certeza que a maioria de vocês respondeu que não. E por causa disso, você tem um campo abertíssimo para essas pseudociências entrarem. E esse campo aberto para essas pseudociências entrarem é o grande problema hoje. Porque elas estão ocupando espaço que os profissionais sérios não estão conseguindo ocupar. Porque o discurso do pilantra é muito mais sedutor do que o discurso do cara sério. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho os profissionais sérios que melhorem as estratégias de comunicação com os pacientes e comunicação com a comunidade para poderem ser mais aceitos. Porque, assim, uma das clássicas desses caras que trabalham com pseudociência é que eles se comunicam super bem. A medicina está relacionada aos profissionais, aos estudantes de medicina e aos profissionais de saúde que são levados a fazer coisas, arrumar, resolver, consertar e resolver problemas. Tem uma ênfase na identificação de uma gama de diagnósticos e de investigações para tratar aquele problema. Geralmente, mais testes e intervenções são iniciados. Quanto mais testes e intervenções são iniciados, mais profundamente a competência do profissional de saúde é percebida pelo paciente. Quantos pacientes falam assim, pô, eu estava com dolombar, fui até o médico, ele nem pediu um raio-x. Se você não tem suspeita de bandeira vermelha nenhuma, o raio-x não trata de dolombar e ele não é recomendado, inclusive. Então, o médico está certo. Então, para que você precisa do exame? Então, os pacientes tendem a acreditar e os médicos e os profissionais de saúde são formados a acreditar que, assim, o exame avalia melhor que a clínica. Sinceramente, eu avalio muito melhor do que muitos exames aí. Muito melhor. No meu diagnóstico clínico, no meu atendimento ao paciente, eu faço uma revisão de todo o sistema de bandeiras desse paciente, vejo quais são todos os sinais de alerta e aí a gente decide qual a melhor intervenção. Por quê? Porque eu sou treinado em prática baseada em evidência. Então, se você é treinado em prática baseada em evidência, é esse resultado que você entrega. Se você não é, você vai fazer testes maravilhosos e servir para nada. Como vocês viram, uma vez, teve um vídeo de uma profissional que fazia o oling test, que não tem embasamento científico nenhum, e fazia o oling test para saber se a paciente tinha algum tipo de alergia. E aí ela falava assim, ah, você tem alergia a glúten, a lactose, a não sei o quê. E isso é uma outra demonização de nada. A gente tem uma porcentagem menor de 1%, no máximo a 3% da população que são alérgicos a glúten, a lactose. Então, cuidado quando você recebe um diagnóstico desse. Por quê? Porque a maioria das pessoas que recebem esse tipo de diagnóstico não tem efetivamente esse diagnóstico. Quais são os benefícios de você cortar a lactose e o glúten da sua alimentação? Redução calórica, que é por isso que você emagrece. Então, não tem nenhum benefício você reduzir o glúten e a lactose da sua alimentação se você não tem um problema na metabolização desses nutrientes. E não são todas as pessoas que têm problema na metabolização desses nutrientes como isso é preconizado como um overtreatment. Então, cuidado de novo. Essa visão pode encorajar o overtreatment, como eu falei para vocês. Isso não fala que os profissionais de saúde deliberadamente querem fazer o overtreatment, mas isso pode ocorrer por causa dessa má formação técnico-científica dos profissionais. Então, é o primeiro problema que é levantado aqui no escuro. Outro problema, como os profissionais de saúde são remunerados. Por exemplo, os profissionais de saúde, eu estou falando, está escrito doctoros aqui, mas eu estou falando profissionais de saúde porque eu estou falando mais para fisioterapeutas. Então, os profissionais de saúde, na prática privada, usualmente, fazem um modelo de taxa de serviço onde eles cobram por cada consulta conduzida, por cada teste e por cada procedimento realizado. Ou seja, quanto mais testes, mais consultas e mais procedimentos, mais eu tenho dinheiro no bolso. Então, esse modelo de remuneração faz com que o profissional de saúde queira oferecer mais tratamentos, queira oferecer mais investigações. Por quê? Porque ele recebe mais, ele põe mais dinheiro no bolso. É assim que funciona. Agora, as expectativas dos pacientes e das famílias, e aqui eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque tem muitos pacientes e muitas famílias que procuram os overtreatments, procuram por uma última esperança, por exemplo, um paciente, um familiar seu que está com câncer. Então, é procurado todo tipo de solução possível. E nessa hora é a chance muito grande de você cair na mão de um pseudocientista, de um profissional que fala de pseudociência e que te vem de pseudociência e que faz um overtreatment em cima de pseudociência e que te oferece uma intervenção de pseudociência. Por quê? Porque você está mais propenso a aceitar aquilo, porque você precisa de uma esperança. Então, aquele profissional que falar a linguagem da esperança com você é aquele profissional que você vai comprar. Então, assim, você tem uma dor lombar que está te incomodando há um ano, você não sabe o que fazer no seu cliente, não sei o que. Aí você vai no profissional que faz microfisioterapia e fala, ó, isso aí é o seguinte, quando você era mais novo, você perdeu um cachorro. E aí, esse cachorro que morreu, você está sentindo falta dele. E aí, por isso que você está com dor nas costas agora. Aí vai num outro profissional de medicina germânica que ele fala assim, não, isso aí é um conflito que você teve de uma perda, de uma separação que você teve com um animal. Ah, é o meu cachorro, vai não sei o que. pronto. Então, você está mais propenso quando você está mais vulnerável. Então, quando percebe o seguinte, você aceita muito melhor uma coisa nova quando você está mais, quando você se sente vulnerável. E aí você é um prato cheio para os gurus e pilantras e afins das pseudociências. é muito duro para os pacientes e para as famílias aceitar que a medicina tem limite. E isso que não, que normalmente toda doença ou sintoma pode ser tratada ou curada. Por exemplo, um paciente com diabetes. Você pega uma pessoa que desenvolveu diabetes, quantos tratamentos para ela fazer para ela não ter a diabetes? Ah, não, não. Você faz o seguinte, você toma tal chá, faz tal coisa, faz jejum intermitente, faz não sei o que, faz caminhada, faz bananeira, faz não sei o que, não sei o que lá. E isso tudo vai te ajudar. Não é assim que funciona. Alguns problemas são irreversíveis e não estão a aceitar. Alguns pacientes que têm pressão alta, por exemplo, podem melhorar da pressão alta perdendo peso. E aí eu posso ter uma estratégia de diminuição de ingestão calórica e aumento de atividade física. Fim. Agora, alguns pacientes com pressão alta não vão conseguir regular a pressão se não tomar medicamento. E isso precisa ser aceitado pelos profissionais de saúde, pelos pacientes e pelas famílias. Agora, se a gente não aceita isso, a gente está propenso a cair na mão dos pseudocientistas e dos pilantras e afins. Como resultado disso, os pacientes e as famílias podem criar uma expectativa de uma demanda que os profissionais de saúde iniciem ou continuem o curso de um tratamento, mesmo quando esse tratamento não é clinicamente viável para os pacientes. ou seja, eles podem continuar nesse tratamento por uma questão de expectativa de melhora e não porque aquele tratamento está dando resultado. Então, eu vou continuar, agora eu vou terminar, mas não está fazendo nada para mim e ele acaba terminando o tratamento. O que é isso? Custo excessivo de saúde. Overtreatment outra vez. Está vendo que isso aí mexe no bolso? No nosso também. O desconforto da incerteza. Ah, meu Deus do céu. Aqui eu vou precisar falar de uma coisa. Existe uma síndrome que é chamada de síndrome de Deus. A síndrome de Deus acontece em alguns profissionais de saúde depois que eles se formam. Por exemplo, médicos têm síndrome de Deus. Então, eles acham que eles vão resolver todos os problemas do paciente. Não interessa o que aconteça, porque eu sei tudo. Osteopatas, depois que se formam, têm a síndrome de Deus. Eu vou resolver tudo. Eu vou fazer tudo porque eu sou osteopata. Eu já sei fazer, fazer qualquer coisa. E qualquer coisa, eu vou lá e bombei o fígado e ó, uhul, maravilhoso. Então, o desconforto da incerteza incomoda demais os profissionais que têm a síndrome de Deus. Por exemplo, alguns médicos já relataram que não se sentem confortáveis de dar um diagnóstico de dor lombar inespecífica. Porque eles percebem que quando eles falam dor lombar inespecífica, eles não estão dando uma causa para o problema. Então, eles preferem falar, por exemplo, um diagnóstico que nem eu recebi outro dia de um paciente, lombalgia postural. O que a gente sabe? Postura e dor não tem correlação. Eu tenho até um vídeo disso aqui no canal. E se postura e dor não tem correlação, como é que vai ser uma lombalgia postural? Ou eu recebi uma vez um diagnóstico de lombalgia dolorosa. Estranho, porque a lombalgia já quer dizer dor lombar, quer dizer que doía muito. Qual que a intensidade da dor desse paciente era muito alta por causa disso? Ou seja, eles não têm a noção do diagnóstico. Por quê? Porque o desconforto da incerteza é maior. Então, a incerteza é inerente à prática da saúde. Então, todos os profissionais de saúde têm que aprender a lidar com a incerteza todos os dias. O nosso diagnóstico é minimizar a incerteza. A nossa intervenção é minimizar a incerteza. perto de todo julgamento clínico que envolve um grau de incerteza que não pode ser eliminado, não importa quanto experiente seja o profissional de saúde. Então, não interessa se o cara tem um ano de formado, se ele tem dez anos de formado, se ele tem vinte anos de formado. O grau de incerteza vai continuar. Para quem estuda, esse grau de incerteza continua sempre. Para quem não estuda, ele acaba. E aí eu entro na síndrome de Deus. Porque eu conheço tudo e o que importa é que na minha prática clínica funciona. Os meus resultados clínicos são maravilhosos, sensacionais e fantásticos. E é isso que eu preciso tomar cuidado. A sua prática clínica não é generalizável. O que acontece dentro do seu consultório com você e com o seu paciente acontece por causa dos fatores de melhora setenta por cento das vezes. E isso acontece com todos os profissionais de saúde. E isso está aqui no vídeo que eu falei para vocês assistirem. Quais são os fatores de melhora do paciente? Por exemplo, um profissional de saúde pode ter uma expertise em tratar certas condições ou problemas, mas isso não significa que ele sabe claramente quando ele fez um diagnóstico correto para um paciente em particular ou quando o paciente responde a um curso natural daquele tratamento. não dá para saber. Agora, o que a gente sabe é a ciência vai minimizar através de estudos longitudinales qual é o curso natural daquela condição. Por exemplo, quando eu falo de uma dor lombar, quando eu falo de uma dor lombar aguda, 45 a 60 dias. Ou seja, se você faz uma intervenção num paciente com uma dor lombar aguda, entre 45 e 60 dias ele vai ter uma melhora. Agora, se você faz uma intervenção num paciente com dor lombar aguda e ele demora dois meses para melhorar, três meses para melhorar, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesses três meses que ele demorou para melhorar, o seu tratamento, o seu tratamento que aconteceu nesses três meses não foi melhor do que o curso natural da doença. Ou seja, você piorou o paciente para melhorar depois. Entendeu? Essa é a real. Então, muito cuidado, muito cuidado quando você não conhece o curso natural da condição. Uma dor lombar crônica de quatro a seis meses. Então, num paciente com dor lombar crônica de quatro a seis meses é esperado que ele melhore naturalmente, apesar da sua intervenção e não por causa dela. Então, se o seu paciente te procura com uma dor lombar crônica e ele melhora depois de seis meses dessa dor lombar crônica, eu lamento te informar. Mas o seu tratamento não está valendo para nada, porque o curso natural foi o que melhorou o paciente. Agora, se esse paciente com dor lombar aguda que melhoraria de quarenta e cinco a sessenta dias, no dia quarenta e quatro faz uma ventosa, no dia quarenta e cinco ele tem uma melhora. E aí, no dia quarenta e cinco que ele tem essa melhora, ele fala assim, foi a ventosa que eu fiz ontem. Só que não foi. Por quê? Porque a ventosa não tem eficácia clínica nenhuma até o presente momento. Se tiver, eu faço até um vídeo aqui falando para vocês, mas até o momento não tem eficácia clínica nenhuma. como discussão, é muito difícil, frequentemente é muito difícil predizer quais testes ou intervenções vão beneficiar qual tipo de paciente especificamente. Então, para algumas condições eu tenho isso bem delimitado, para outras não tanto. Então, eu preciso continuar estudando e, de novo, a ciência é a arte da incerteza. Então, é lidar com a incerteza, que esse é o grande problema do síndrome de Deus. e quais testes ou intervenções vão ser necessários ou vão ser desnecessários. Adicionalmente, certas intervenções podem ser de muito valor para um pequeno número de pacientes, enquanto a maioria tem um custo muito alto em relação ao benefício dessa intervenção. ou seja, eu preciso, em qualquer condição clínica, fazer subgrupos. Então, assim, meu paciente está começando a desenvolver uma diabetes. Quais são as características desse paciente? Ele é mais novo, ele é mais velho, é homem, mulher, qual que é a etnia dele? Então, eu preciso estratificar para entender quais são as melhores intervenções para cada um. E não é porque aquele tratamento funcionou numa mulher que ele vai funcionar exatamente igual no homem. Não é porque aquele tratamento funcionou no paciente A que ele vai funcionar exatamente no paciente B. Então, eu preciso ter estratificações para poder tratar esses pacientes e isso é um dos caminhos que a ciência faz e faz muito bem até o presente momento. Agora, o medo das reclamações resultando na medicina, dos resultados da medicina defensiva. a maior parte das reclamações a partir dos cuidados dos profissionais de saúde tendem a ter foco em omissões e o que o profissional de saúde deveria ou não ter feito ao paciente no overtripping. Ou seja, o paciente reclama que não fez o exame para dor lombar. O paciente reclama que estava com uma dor no pescoço e o médico não pediu uma ressonância. O paciente reclama que estava com não sei o quê e o médico não pediu nem um exame para ver. Ele só fez uma avaliação clínica. Para reduzir o risco de reclamações, alguns médicos recalibraram a prática deles pedindo testes extra e procedimentos extra. Essa é uma prática conhecida como medicina defensiva. Então, quando aquele profissional de saúde, quando aquele osteopata fala assim, já sei o que você tem. O seu problema está nas micronutrientes do seu fígado, nos micronutrientes absorvidos no seu intestino, nos micronutrientes que o seu pâncreas não consegue decodificar por causa de não sei o quê. Ou seja, ele entra numa histologia, então ele está estudando numa placa de Petri, numa placa de laboratório, fingindo que aquilo é um paciente. E aí ele pega aquela placa de Petri e transforma no paciente. Essa realidade não é assim que funciona. Isso é conhecido como medicina defensiva. Então, ele está tentando criar diagnósticos onde não tem para poder te propor um tratamento que ele vai te vender. Você vai pagar por isso. Esse é um problema. Isso é um overtreatment. Na linha desses princípios de não maleficência, que a maioria dos profissionais fala assim, não, mas isso não vai fazer mal. Fazer uma ressonância não vai fazer mal. Fazer uma tomografia não vai fazer mal. Fazer um exame de sangue não vai fazer mal. Vai. Vai. Por quê? Porque isso é um custo maior para o sistema de saúde, um custo maior para o paciente, um custo maior para o plano de saúde, um custo maior para o SUS. Uma perda de tempo para o paciente, uma perda de tempo para o profissional. E está tirando lugar de uma pessoa que realmente precisava daquele exame para fazer. Ou seja, no princípio do custo-benefício para a saúde, isso é completamente errado. Cuidado. Quais são as consequências do overtreatment? pelo gasto de tempo e dinheiro nas intervenções que não geram nenhum benefício real para o paciente, aumenta o custo de cuidados com a saúde que fica menos acessível à maioria da população. Fica menos, fica mais difícil de pagar e fica menos acessível para a população. O overtreatment também aumenta o trabalho dos profissionais de saúde e que acabam perdendo muito tempo avaliando pacientes e revisando informações sobre esses pacientes quando eles não precisariam daquele excesso de cuidado. Ou seja, isso enche consultório, isso enche clínica, isso enche o SUS, mas isso não resolve problemas. Então, isso cria uma série de monstros e não resolve os problemas. Por causa do overtreatment, os cuidados com as pesquisas com a saúde estão mais longe das necessidades precisas dos pacientes e alguns pacientes podem perder esse cuidado e perder oportunidades de uma intervenção mais cedo quando eles deveriam ter, quando eles ficam em tratamentos mais longos, nesses overtreatments mais longos. Então, assim, algumas intervenções deveriam ser feitas logo, como eles procuraram profissionais que fazem medicina defensiva para lá, para todos aqueles overtreatments que são overdiagnoses, o que acontece? Eles perdem tempo de tratamento efetivo e ganham quem está cobrando por isso e não o paciente. apesar do paciente individual, da individualidade dos pacientes, os overtreatments são sustentados por um sistema de saúde que não sabe utilizar a ciência. Então, esse sistema de saúde não sabe utilizar a ciência, o que ele faz? Ele faz overtreatment e aí ele acha que está tratando, ele acha que está resolvendo o problema, na verdade, ele está criando monstros. Como os recursos da saúde são finitos, gastar mais desses recursos significa que vai ter menos recursos disponíveis para outras áreas como saúde pública, educação, residência e programas sociais. Ou seja, se a gente pensar num país pobre, que foi o primeiro exemplo que eu dei, se a gente começa a gastar com esses recursos de uma forma, vai faltar para outras áreas. Se for num país rico, a mesma coisa, vai faltar para outras áreas. e quando você falta para outras áreas, você está deixando essa população descuidada, o cobertor ficou curto, ou você cobre a cabeça, ou você cobre o peito, ou você cobre o pé. Então, esses recursos ficam limitados e isso começa a ser um problema muito sério. Como que a gente pode reduzir o overtreatment? agora que é a parte importante que eu quero falar para vocês. Como que eu vou reduzir o overtreatment? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode reduzir esse overtreatment. A primeira coisa é a importância das discussões entre profissionais de saúde e pacientes. Então, você deve utilizar, dentro da sua prática clínica, um modelo de cuidado com o seu paciente. Por exemplo, o seu paciente está com uma dor lombar e ele tem uma área de disco. ele chega para você e fala assim, pô, será que eu preciso fazer uma cirurgia para essa área de disco? O que você tem que saber como profissional de saúde? Olha, dona Maria, é o seguinte, a cirurgia, no seu caso, funcionaria dessa forma. O seu médico vai fazer esse tipo de cirurgia. Esse tipo de cirurgia tem uma preparação pré-operatória e pós-operatória. Então, a senhora vai ter que fazer fisioterapia de qualquer forma. O que acontece? Os sinais indicativos, os sinais e sintomas que são preditivos que a senhora vai ter um bom resultado com a cirurgia são esses daqui. A senhora tem esses sinais ou a senhora não tem esses sinais. Se o paciente tiver esses sinais, o que você tem que fazer como fisioterapeuta? Olha, eu indico para a senhora faça a cirurgia, só que eu posso fazer o seu pré-operatório e o seu pós-operatório aqui. Ou, se o paciente não tem os fatores preditivos com a cirurgia, olha, então a senhora não, no meu modo de entender, de acordo com as evidências científicas, a senhora não tem indicação de cirurgia. Ou seja, não vale a pena fazer a cirurgia. A melhor opção para a senhora é o tratamento conservador. E falando em hernia de disco, 97% dos pacientes estão nessa condição. 97% dos pacientes com hernia de disco se beneficiam de tratamento conservador. Por isso que tem franquia que fala que trata hernia. E, na verdade, a franquia não trata hernia nenhum. Trata de pacientes com dor lombar. Então, precisa tomar muito cuidado com isso também. Então, assim, tem gente, até franquias que se beneficiam do overtrip. Então, cuidado. Além disso, uma outra forma. Humildade por parte dos profissionais de saúde. Difícil, né? Acabei de falar da síndrome de Deus. Então, é sair da síndrome de Deus. Sabe como você sai da síndrome de Deus? Tenha coragem de dizer para o seu paciente, eu não sei. Não sei. A humildade envolve dizer as palavras como eu não sei, eu não tenho certeza e sem se colocar numa posição defensiva. Por quê? Você é um profissional de saúde e você tem que aprender a lidar com a incerteza. Não são todos os pacientes que vão ter um diagnóstico preciso, mas não é por isso que você não vai poder ajudar. Então, entenda isso. Não precisa inventar um diagnóstico de lombalgia postural. Você precisa fazer o quê? Tratar esse paciente, cuidar desse paciente com dor lombar. Você pode fazer isso sem dar um nome, dar um rótulo para ele. Certo? Então, aprenda a ter humildade. Desça da síndrome de Deus. Fique dentro da realidade das pessoas que assim, eu não sei tudo e eu não preciso saber tudo. Eu vou pesquisar isso. Agora, questões que devem ser feitas para saber se eu estou diante de um overtreatment ou não. Globalmente, diferentes campanhas foram feitas, lançadas, para tentar atingir esse problema de overtreatment. E aí, uma das campanhas que eu gosto muito é a gente chama de Choosing Wisely. Choosing Wisely é uma escolha com sabedoria. Tá? O Choosing Wisely recomenda que os pacientes façam quatro perguntas para o profissional de saúde dele antes de receber aquela intervenção ou antes de fazer aquele procedimento. Então, essas quatro perguntas são as perguntas que você deve ter em mente quando você for escolher um curso, por exemplo, quando você for ver um tratamento novo, uma intervenção nova que você quer colocar no seu consultório. Faça essas quatro perguntas e veja se essas quatro perguntas têm fundamentação na resposta. Tá? Primeira pergunta, eu realmente preciso desse teste, desse procedimento? Então, dosar o meu nível de magnésio vai modificar alguma coisa na minha clínica? Dosar o nível de estroncio vai mudar alguma coisa na minha prática clínica? Dosar a minha glicemia por sete dias seguidos no mesmo horário vai mudar alguma coisa na minha prática clínica? Fazer um caderninho falando das emoções que eu tive ao longo do meu dia vai mudar alguma coisa na minha prática clínica? Essa é a primeira pergunta. Esse procedimento que vai ser realizado vai modificar o curso da minha condição? Então, a minha dor lombar crônica, a minha dor lombar aguda, a minha dor no ombro tem um curso natural. Esse curso natural vai ser modificado com essa intervenção? Quanto que ele vai ser modificado? Então, saiba fazer a pergunta para o professor do curso ou como paciente. Por exemplo, tem um caso clássico de uma aluna uma vez que falou para mim que a médica queria oferecer para ela para tratamento de endometriose soroterapia. Ela falou assim, professor, tem alguma eficácia fazer soroterapia? Falei, para quem? Ela falou, para mim, eu tenho endometriose. Não tem evidência nenhuma falando de soroterapia. Ela falou assim, mas olha o que a médica me falou. Ela me mostrou um áudio da médica que mandou para ela. O áudio da médica dizia o seguinte, olha, a soroterapia tem milhões de estudos, mas como tem muita coisa, eu não consegui passar para um pendrive para te entregar. Então, depois que eu passar, eu te mando. Ou seja, ela queria vender um tratamento de 15 mil reais de soroterapia, ou seja, ia pegar um soro e injetar na paciente saudável. Se você está saudável, você não precisa tomar soro. Se você não está desidratado, você não precisa tomar soro. Se você não está fraco, você não precisa tomar soro. Então, tem condições específicas clínicas que fazem você precisar de soro. E a endometriose não é uma delas. O que acontece? 15 mil reais para você tomar soro. Olha que absurdo. Só que está vendo o custo? Segunda pergunta, quais são os riscos de fazer esse teste ou esse procedimento? Ah, mas uma ressonância é sempre bom. E a quantidade de radiação que você recebe de uma ressonância? Ah, mas um raio-x e a quantidade de radiação de um raio-x? A ressonância é bem menor. O raio-x é mais alto. Será que vale tanto a pena assim? Sabia que tem algumas recomendações que falam que você tem que fazer no máximo 5 a 10 procedimentos de raio-x por ano por causa da quantidade de radiação? E se pode ser cancerígeno? Será que vale a pena? Esse procedimento de tirar sangue não sei o que não sei o que não sei o que vale mesmo a pena? Essa intervenção tem algum risco? Ah, não. Essa intervenção não tem risco nenhum. Por que não? Porque eu estou trabalhando com micropalpação que é o caso da microfisioterapia. Não tem risco nenhum? Não. E vai criar crença limitante no paciente? Vai. Então, depois eu vou ter que trabalhar com educação em dor. Ou seja, o risco é alto. Por quê? Porque esse paciente não está sendo tratado como ele deveria. Está sendo criado um problema para ele. que ele não tinha. Que é, depois que o seu cachorro morreu, você ficou com dor no ombro. Aí você criou uma área de conflito no seu cérebro por causa disso. Isso é absurdo. tem uma solução mais simples e mais segura em relação a essa intervenção ou esse teste que você está falando? Se tiver, é essa opção que tem que ser usada. Por quê? Quando a gente fala de prática baseada em evidência, é custo-benefício. Então, qual é o custo dessa intervenção? 15 mil reais de soroterapia para endometriose. Qual que é o outro tratamento? Tomar anticoncepcional. Quanto custa? Custa 150 reais por mês. Entre 15 mil reais, 150, eu prefiro 150. Por quê? Porque 150 funciona ainda. Os 15 mil também não funcionam. Então, tem alguma solução mais simples e mais segura? E a última coisa, o que acontece se eu não fizer nada? Qual é o curso natural da minha condição? Se você perguntar isso para a maior parte dos profissionais de saúde, eles não vão saber te responder. Porque ele precisa saber analisar estudos longestudinais daquela condição. Então, voltando para você ter isso claro na sua cabeça. Eu realmente preciso desse teste ou desse procedimento? Pergunta 1. Pergunta 2. Quais são os riscos de fazer esse teste ou esse procedimento? Pergunta 3. Tem alguma opção mais simples e mais segura para esse procedimento? Opção 4. O que acontece se eu não fizer nada? Faça essas 4 perguntas. Então, o que acontece se eu não fizer a reposição de polivitamínico? O que acontece se eu não fizer o bombeio de fígado? O que acontece se eu não fizer a técnica do intestino? O que acontece se eu não fizer não sei o quê? Qual é o curso natural? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Agora, eu vou terminar esse vídeo falando para vocês uma coisa. Não sei se vocês conhecem a história do Don Quixote. O Don Quixote de La Mancha tem uma história muito interessante que é o Don Quixote e os moinhos de vento. O Don Quixote e os moinhos de vento ele faz o seguinte. Ele pega, ele está andando lá com o fiel escudeiro dele, o Sancho, e aí ele olha para o Sancho e fala assim, Sancho, veja aqueles gigantes. E aí ele vai lutar com aqueles gigantes que ele viu. Então ele criou os gigantes e ele começou a querer brigar com aqueles gigantes. E ele começa a lutar com as sombras dos moinhos de vento. Então ele começa a criar um problema que são as sombras dos moinhos de vento que ele enxerga aquilo como gigantes. E aí o que ele faz com isso? Ele enxerga aquelas sombras como um problema e ele vai lutar com aquilo. Essa, para mim, é a melhor analogia que você pode fazer de um overtreatment. Essa é a melhor analogia que você pode fazer de um overdiagnosis. Então você acha uma coisa que não necessariamente é um problema do seu paciente. Então o seu problema é a inflamação do seu intestino. O seu problema é a sua relação com o seu pai. O seu problema é um conflito que você tem aqui na cabeça. O seu problema é no seu filho. E aí o que você faz com isso? Você cria um diagnóstico junto com o paciente, conta uma história convincente para ele que muitas vezes você foi convencido disso também, não julgo você como profissional disso, você pode ser enganado também com isso por falta de conhecimento científico para discernir uma coisa de outra. E aí o que você faz? Você vende esse tratamento para o paciente e você entra num esquema pirâmide de tudo aquilo que você não gosta, que é a indústria, não sei o que, não sei o que, você está fazendo exatamente igual. Então você, profissional de saúde, para sair desse ciclo do overdiagnosis, do overtreatment, você precisa fazer o seguinte, você precisa entender como a ciência simplifica a sua vida e como a ciência te ajuda e te guia para resolver os problemas dos seus pacientes. Beleza? Desculpa que esse vídeo ficou muito longo, mas coloca aqui nos comentários o que você achou e qual que é a sua pseudociência, qual a pseudociência que o seu paciente falou para você que você achou mais absurda de todas. Beleza? Valeu e até a próxima.